O surpreendente Alverca cedo mostrou que poderia criar problemas a Schmeichel e a toda a defesa leonina. O primeiro golo do jogo surgiu aos 35 minutos por José António após um primeiro remate de Mantorras. Canto apontado por Ramiras e José António a fazer o primeiro dos três golos da equipa ribadejana. O Sporting reagiu ao golo adversário mas só na segunda parte aos 73 minutos Spear com um pequeno toque fez o empate. Livre de Rodrigo Fabri, cabeceamento de João Pinto e depois surge um pequeno desvio de Spear a bater Paulo Santos. O empate durou apenas dois minutos aos 75 Pedro Mantorras protagonizou o melhor momento do jogo. Um grande golo do jovem angolano. Mantorras fugiu a André Cruz e bateu o Peter Schmeichel. O Alverca voltava a ter vantagem no jogo. Mas a equipa de Jesualdo Ferreira não ficou por aqui. Aos 85 minutos Mantorras esteve no terceiro golo do Alverca. Passou como quis por André Cruz e cruzou para a entrada de cabeça de Milinkovic. Voltava a funcionar o mortífero contra-ataque dos ribadejanos. Milinkovic estabeleceu o resultado final. Alverca 3, Sporting.